Fala pessoal, tudo certo? Nasso André aqui com vocês, mais episódio da nossa série de Lords of the Fallen, derrotamos aqui a boss dos doguinhos, posso melhorar o meu personagem? Vou logo começar a melhorar aqui, força, subir mais força, aqui estou em 17, acho que preciso de 19 de força, e bem, aqui a gente tem alguns caminhos que a gente pode seguir talvez, deixa eu ver de onde eu vim, eu não vim daqui, eu vim dali creio eu. Só pode ter sido daqui né, do elevador exatamente, e posso vir para cá agora, vamos ver onde é que isso vai nos levar, preciso voltar lá no campanário, como eu disse no final do vídeo anterior, Para prosseguir por outros caminhos. Vestígio de Olaren. Não vou descansar, só passar por aqui, para ver o que nós temos. Pântano Esquecido. Mapa do Pântano Esquecido, e tem uma NPC aqui. Apólogos por o dour mood que me encontrou quando nós metemos, mas eu perco desde então. Eu encontrei um novo purpose, ou seja, algo para me manter ocupado enquanto em Mournstead. Vou ser um passejante. Vou ser um passejante. Por favor, peruse meu wares. Espero que você veja algo de interessante. Algumas podem usar a palavra scavenger, verdade. Mas, isso parece um pouco julgamento, não você acha? Eu estou apenas colocando para usar aquilo que foi descartado. Você poderia até dizer que há um tipo de nobilidade. Mas, talvez apenas um pouquinho. O que ele tem agora? Hello again, friend. Ah, ele tem a daguinha aqui, ó. Ele tem... Acho que é a massa que a gente tem. Bastão pontiagudo. Ah, esse aqui, né? É o minério usado para melhorias de armas básicas. Olha aqui, cara. O chapéu do guarda. Parece o do Bloodborne. Ok. A gente está com calças melhores. Tudo melhor, na verdade. E o que ele tem aqui? Aumente sua radiância para ganhar mais percepção. Não sei o que é isso aqui, cara. Ah, é o antídoto para curar condições de veneno, castigo, de sangramento. Ok. Não sei quanto é que eu tenho aqui. 2.500. Nope. Vou comprar algumas. Quanto é que dá para comprar? Nem sei quanto é que eu tenho. Vou comprar uma aqui. E vamos lá. Eu vou voltar. Vou voltar aqui. Aqui para o campanário. Tem coisa para a gente ver lá. Para a gente prosseguir. Por outros caminhos. E a gente tem... A... Caramba. Olha isso. Que bicho nojento. Não se vão. Então... A gente tem aquele caminho ali para fazer. E tem esse... E tem esse caminho aqui, né? Então, o que a gente vai fazer? Não sei se dá para andar por debaixo da água aqui. Eu acho que não. Agora eu vim por aqui. Hum. O que que temos aqui? Um molho de tandera. De um brau. Eita bichinho. Eita. Calma aí. Pô. Começa a vir. Essas esgretinhas aqui. É horrível. Pronto. Falta só você, queridona. Ai. Nossa. Não faz isso. Só assim que eu vou lhe derrubar. Olha isso. Não. De novo não, né cara? Caramba. Ai. Nossa. Começa a não me irritar você, irmão. Toma. E aqui o olho nem está disponível, né? Tome. Bastante aqui. Pronto. Dropou ai mariposa e tal, tal, tal. Vamos prosseguir para cá. Vamos lá. É isso. Maravilha. Aqui temos... Opa. Aqui. Se tá. Tá piscando ai, meu querido. Aqui, né? Não é aqui não, cara. Uma semente é necessária para criar. Ah, não tem uma semente. Preciso comprar essas sementes ai. E daqui não dá para passar, né? Como é que faz? Mais. Igualzinho. Armadura de sentinela sagrada. Dá para cair aqui? Foi de onde a gente veio. Foi de onde a gente veio. É só. Tinha que tem mais alguma coisa, né? Eu tenho que comprar uma semente, então. Comprar uma sementinha. Porque é do contrário não dá. Vamos embora. Vamos embora. Opa. Se tiver sementinha eu venho ai. Ah, cara. Tem alguma coisa errada. Não tem nem como... Como eu voltar. Tem que ter alguma... Alguma forma de voltar a ser... Voltar do mundo, do umbral aqui. Pro normal. Eita. É bem aqui que dá, ó. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Tô com 3 mil. Como é que eu vou sair daqui? Ah, cara. Tem uma passagem aqui para cima. Eu não vi. Que maldicione, hein? Eita. Agora lascou. Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Tô indo mais longe a cada instante. Olha isso. Olha isso. Ih, eu voltei para aquela... Eu voltei. Será? Acho que sim. Eita, nós. Fui longe, hein? Muito bem. Cara, e eu... Rodei. Eita. Outro lá. Olha, bem aqui, cara. Olha que desgredo. Olha que desgredo. Tá preso o mecanismo. Ok. Então... Então... Ah. Tem um bichão ali. Aí. Eita. Eita, nós. Tem dois. Ai. Ok. Ok. Deixa eu ir para cá para ver se eles vão... Vão vir, né? Ah, eita. Olha. Que bonito. Olha isso. Olha isso. Deixa eu ir para cá. Tem uma coisa aqui. Olha, é de novo, não é isso? Cabeça de gaiola lá do camarada. Cadê os meus? Vamos. Aqui. Tem um negócio... Moreu. Vamos ter calma. Lavei ele lá. De novo aqui. Morreu? Não. Tem um... Tem uma coisa com esse cara assim, ó. Joga ele para lá. E ele vai cair... Lá de cima, ó. Tem uma coisa desse aqui. Não dá. Aqui não dá. Ai. Quase que eu morri. Segurei. Na moleira. Cara. Como é que eu vou voltar, hein? Se eu pulei lá de cima, não dá para voltar. Eu estou aí com seis mil e tanto. Só assim, né? Ali, cara. Eu vou passar por esse estudinho aqui. Aí. Eu vou correr. Estou quase... Estou indo no limite ali. Correr tudo. Sai de fogo. Puts. Olha isso. Olha isso. Me lasquei, hein? Ajeito eu voltar. Porque os bichos vão aparecer tudinho aqui. Aí eu faço de novo. Sai. Vou morrer. Sai. Vai. Ah. Tá de brincos. Meu amigo. Agora está zoado. Ah. Eu não posso mais... voltar, cara. Zoou mesmo. Zoou mesmo. Zoou de verdade. Passar, então, por aqui. Continuar. Ai. Eita. Ele fodeu primeiro. Já, já. Vai começar a vir os bichos atrás de mim aí, cara. Eita. Ele fodeu primeiro. Já, já. Vai começar a vir os bichos atrás de mim aí, cara. É. Ó. Começou. É melhor eu ficar aqui. Tem um item aqui para eu pegar. Ficar por aqui. Morrer por aqui mesmo. Fica mais... Ficar mais... Mais fácil. Vou morrer. A gente vem daqui, né? Beleza. Estou chegando. Eita. O que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou fazer agora? Derrotar logo esses? É muitos. São muitos. Vamos. Bora logo aqui, ó. Pronto. Ah. Ah. Tem um. Ah. 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 Isso, caiu, se ele não volta mais, oi caramba, caiu um, tudo bem, só ficou você aqui, ficou aquele camarada lá, mas... Não, não, pois bem, Taca-lhe pau, mentira, Mentira, Tome, Para onde é que eu tenho que ir, então, A partir de agora, capuz de peregrino, acho que eu posso vender, opa, Tem uma coisa ali, Que eu já peguei, Hum, Ah não, Ah, Cara, E ficou um monte ali, Eu não tenho mais nada aqui para... Ah, tem... Foi mal, Desaumentar um pouquinho a minha vida, Mas, e agora? É para lá agora, Não, ali, Ah, Ah, Que eu farei, Ai, Nossa, que eu... Ai, 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 Cara, Ah, Nossa, Nossa Ai, cara Ai Tá Não É isso que eu quero Tá, galera, é isso daqui, ó Eu quero fazer só isso, cara Isso Ai, tão asqueira Vamos lá, vamos chegar aqui Aqui já tem o meu vigo de volta Pegar esses dois aqui Ai, caramba Vai logo Não Não Puxa ali Puxa, querido Isso Só pegar, seja lá o que isso for Relíquia E é isso, cara O que é isso aqui que tinha pra pegar aqui Morra Agora é só voltar Agora é só voltar Tudo bem Ai Acho que é isso Que tinha por ali E tem que ver Só se Deixa eu ir por aqui Deixa eu ir por aqui Pra ver se aquele Ah, não Tem que ver o que que é Né Esse negócio aí Esse Essa escada aí Deixa eu apelar isso aqui Descansar aí Vamos voltar lá pro Pro Nosso lugarzinho O que a gente pode fazer Ou melhorar logo o personagem Que ela colocar 20 de força 19, 19 Eu acho que eu já posso até Botar a arma que eu quero aqui Não? Essa aqui 135 de dano no Comum Vamos testar Show 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 demais da conta Tem mais um pra cá, né? Vou fazer esse teste nele também Tem não É lá pra baixo Agora eu tô Aí Vamos lá Nova arma Vamos upar ela Vamos ver como é que vai ser Descanso Celeste é o nome Muito bem Vamos aqui com esta senhora Melhorar o equipamento Melhorar o equipamento Melhorar com 2 Vigoro insuficiente Que bosta, hein? Tem mais nada Que besteira Que besteira Fiquei com Poder de ataque 156 Aqui fiquei pesadíssimo 15 Me orou E esse camaradinho aqui Que que ele Ah, eu não tô morto, né? Que ele pode nos vender Tem uma pessoa Tem um negocinho bem aqui também, ó Abraço da mãe Abraço da mãe Eu não sei o que é isso aqui Categoria desbloqueada ali Realmente Comprar Comprar Eu não sei se compra com isso aqui Olhos arrancados o suficiente para comprar a escória de umbral Aqui é Olhos arrancados Entregar a tigela das revelações O passado, o modo presente, troféu conquistado O passado O seu delito Agora é seu Para engolir O Comprar O Comprar 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 Encaixar o olho de umbral Tem alguma coisa? Tem aqui, ó Esquivar na hora certa Aplica Deterorização ao inimigo Umbral 15% de recuperação da vida Deteriorada Quando atacar o inimigo Beleza Melhorar a lanterna O que eu posso fazer? Para melhorar Formão Antidiluviano Lembrança Eu não tenho mais nenhuma lembrança Ah, lembrança é É chefe, né? Coisa de chefe Eu tenho 20 Essa espada aqui requer 25 De radiância Esse homem aqui é massa, hein? É o homem da... É pieta Eu pensava que era pietra E uma magia que precisa de 30 De radiância Ok, cada vez que a gente Derrotar um boss A gente pode vir aqui E comprar Os itens referentes a A ela Tem algumas coisas para vender aqui Né, cara? Isso pode me ajudar A dar mais um upgrade Olha o tanto Aqui Eu acho que deu, não deu? Aqui é diferente Tem alguns aqui iguais também, ó E esse aqui E esse aqui Tô bem Acho que agora dá, hein? Bora descansar Depois eu vou dar uma pesquisada No que é Aquele negócio lá De olhos arrancados Vamos Bora melhorar Com quatro Memórias Materiais insuficientes Agora eu vou precisar de quê? Seis Posso melhorar esse aqui também Posso melhorar esse aqui também? Eu não sei que material eu vou precisar agora, né? Mas eu já tô com a minha Arma aí Arma aí com 177 de dano Ok Vamos só começar um pouquinho lá É sepulcro? Onde é? O vilarejo? Eu acho que é aqui, né? Vestígio de Oleren aqui Beleza Pântano esquecido Vamos ver qual é que é Bonito está Ah Ah, tu tá com de sacanagem Ah Ah Não, cara A gente já vai enfrentar um bicho desse aqui? Tá de brincadeira Tá de brincadeira Ai Levei Vai Ah Não, cara Vestígio de Olhei Ah 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 Calma! Já vou levar uma... Não entendo nada, eu acho. Calma! Opa! Bascul! Profму! É Abombrar agora Acho que estou esquivando um pouco Caramba É por causa de envenenamento também Eu vou morrer Acho que é veneno isso aí Não é difícil não com o congregador Congregador da carne Ok meu povo Vamos lá Cheguei aqui, tem três aqui para chamar Vou chamar essa Tem o Stormond A Pieta Vou chamar a Pieta aqui, vamos ver como ela vai sair E tem um bálsamo Cara, peguei um bálsamo aqui Contra envenenamento Eu vou tomar um E vamos lá Vamos lá A Pieta, vai para cima Cara, o pessoal está muito Está muito de papel Ah, levei agora Para cima Ah, levei E não é Acabar aqui Não é Ai Acabar aqui Acabar aqui Ah Ah, Peter Tem mais o Guia? Bora O Guia foi embora? O Guia foi embora O Guia foi embora O Guia foi embora Não, não sei O Guia foi embora O Guia foi embora Bora pra cima Mais um Vai morrer, morreu Congregador da carne A união da morte Troféu conquistado Show de bola Mais um boss Muito bem Deixa eu... tem algo aqui Aqui ó Garmento é meu filho Sim Entra a minha ameaça Oh O mal da carne Sustanar minha divindade Te abenço Te abenço Te abenço Lembrança de congregador Ok Bora descansar Voltar pro mundo normal Interagir Melhorar a personagem 2020 E é isso Ok Maravilha, maravilhusca Galera Eu vou ficar por aqui No próximo vídeo A gente Vai continuar Saber onde é que eu vou Conseguir sair daqui Eu acho que tem Eu acho que tinha né Mas tem Tem ali Tem um caminho por aqui A gente vai ver como é que a gente sai daqui Certinho? Por favor nesse vídeo aqui Deixa o like e compartilha nas redes sociais que você tiver Deixa o comentário Não se esquece Se inscreve no canal Aciona o sininho E eu quero encontrar vocês aqui no próximo episódio de Lords of the Falling Até lá, falou Tchau Tchau